Presidente, tem duas semanas a Unifesp divulgou um estudo mostrando que quase um milhão e meio de brasileiros usam maconha. A segunda vez que ela faz um levantamento, também inclui a questão do álcool e tal, tem coisas preocupantes, detectou um aumento no uso da maconha por adolescentes. Os críticos dizem, olha, o caminho não é legalizar, você só vai estimular o consumo. Agora, muita gente já consome, já é um dado da realidade. Esse estudo, ele reforça esse argumento que o senhor tem defendido, de que nós temos que caminhar por uma legalização. É da maconha, 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 maconha. Confesso que às vezes, fico até meio esquecido, que há muito tempo eu tô vivendo isso. Mas sou um cara normal, doutor não me leve a mal. Sou voraz, corro atrás, vou além, quero mais, eu vou cantar. Sempre pedindo a praz, do boldim, do alecrim, três pra um, traz pra mim que eu vou torrar. E fica japonêsinho, fiquei lombradão, entrei na viagem, vi Felipe Boladão, Bezerra e Bob Marley. Num paraíso florido, com borboleta zoando, meu papo é Eta Eta Leste, eu tô cantando. Minha brisa, que me inspira de várias rimas, de contagiar, me deixa leve e suave, mas sem flagrante na nave. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles corribam o bordo? Esses caras metem o louco. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles corribam o bordo? Confesso que às vezes, fico até meio esquecido, que há muito tempo que eu tô vivendo isso, mas sou um cara normal, doito não me leve a mal. Sou voraz, vou atrás, vou além, quero mais, eu vou cantar, sempre pedindo as paz, do boldim, do alecrim, três pra um, traz pra mim que eu vou torrar. E fica japonêsinho, Fiqueirão Bratão, curtindo a viagem, vi Felipe Boladão, um bezerra e bob maler no paraíso florido. Com borboleta zoando, meu papo é reta e negrão, eu tô cantando. Minha brisa, que me inspira, contagia várias demais. Minha brisa, que deixa alegre e suave, vai sempre a grande na nave. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles corribam o bordo? Esses caras metem o louco. Canabins, por que que não libera erva? Por que que esses caras ficam nessa? Por que que eles corribam o bordo? Canabins. Tu quer saber qual o DJ Fiel? Tu quer saber qual o DJ Fiel? Eu vou te falar, eu vou te falar. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto